Alô Manicoré, convidamos você para participar do projeto comunitário feito especialmente para você e toda a sua família. Participe deste evento cristão, sendo realizado nas igrejas Adventista do Sétimo Dia, nos bairros Rocínia e Rosário, na entrada do bairro Novo Horizonte. Teremos o imenso prazer em receber você e sua família todas as noites, às 19 horas. Durante o projeto teremos palestras, estudo da Bíblia, sorteio de brindes e cestas básicas. Aguardamos por você. Participe!